E aí galera do canal, estamos aí para mais um vídeo para vocês aí, finalizamos aqui o chalézinho aqui de 93 metros, que eu tinha postado o vídeo dele aí no início, tinha acabado de fazer a coberta, já estamos já nos finalmente dele, vamos dar a entrada aí, é um chalé de pinos, 93 metros quadrados, isso aqui é a fachada da frente, aqui, em cima aqui tem a sacada da suíte de cima, que é a entrada principal, isso aqui é a parte da frente, aqui tem a vandinha, aqui a sala, deixa eu abrir um pouquinho aqui, ali ficou a escada, frente, aqui o banheiro aqui está nos finalmente já, fazendo a parte da rejunte, o banheiro de baixo, o banheiro de baixo, escadaria, para dar acesso ao segundo pavimento, aqui é a cozinha, lembrando aí galera, que está aqui uma casa de madeira de pinos, aqui tem madeira de pinos aí, deixa eu ver se está aberto aqui, área de serviço aí, a lavanderia aí, deixa eu abrir aqui, isso aqui é a parte de trás, olha como é que ficou, essa aqui é a área de serviço, aqui é a janela da cozinha, aqui é a porta de acesso, deixa eu subir aqui, ver a escada aí, igual eu tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz aí, é uma casa bem distribuída aí, as festas, uma casa com menos de 100 metros quadrados, com a área de baixo aí gigante, e em cima tem duas suítes, tá, escorrimão, tem uma janelinha de 90, para dar acesso aqui à lateral, aqui é a suíte, está à frente, aqui é o telhadão, aqui é a sacada, aqui é a porta de 2x2, né, 2x2x2x2x10, na suíte aqui, deixa eu ver mais um vídeo aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a opção pelo piso aí galera, os banheiros aí é da creche, ela tinha um piso sobrando aí, queria utilizar aqui na casa, tá, então foi feito os três banheiros, com piso escuro aí, com piso escuro, só para não perder o piso mesmo, a opção dela aí, aqui a parte de trás, a sualha, aqui tem um deckzinho, e aqui o banheiro, da suíte de, suíte de trás, deixa eu sair aqui, a porta, deixa eu ir, corta, deixa eu ir, então, daí aqui ó, essa aqui é a lateral, e de cima da casa, Frente, lateral, uma das laterais, aqui a parte de trás, sacadinha em cima também, e aqui a lateral de casa, paredão de calvinaria, banheiro em baixo, banheiro em cima. Então é isso aí galera, chalezinho de 93 metros quadrados, praticamente finalizado, tudo feito com madeira de pinos, para quem quiser entrar em contato com a empresa, contato na descrição do vídeo, nossa equipe apenas constrói, vendas com eles, entre em contato, JB Casa de Madeira.